Boa noite, meninos e meninas, meus queridos. Eu tô fazendo esse vídeo da cozinha porque tá tendo muito pedido das meninas pra mim fazer um vídeo depois que eu fiz o cantinho do café. Então, as meninas estão me pedindo muito e eu vou fazer o vídeo a pedido delas. Então, eu vou começar a filmar aqui a cozinha. Tem uma mudancinha aqui na cozinha. Eu ia mostrar essa mudancinha depois, mas é até bom eu mostrar agora porque eu vou pedir opinião de vocês pra vocês me dar uma ideinha aqui do que eu faço ali. Então, meu esposo fez... Ah, ao que chegar ali eu vou explicar. Então, eu vou começar desse lado aqui, né? Vou começar assim, ó, meninos. Vou começar aqui, né? Eu tenho um tapetinho daqui da porta. Vou começar aqui da porta, né? Então, vem aqui pra cozinha. E é até bom eu fazer esse vídeo porque já tá perto de eu trocar os forrinhos da minha casa. Então, esse vídeo da cozinha vai ser... Esse aqui é o tour pela cozinha, né? Com o cantinho do café. Então, vai ser o último vídeo da cozinha com esse jogo amarelo porque depois eu vou botar o vermelho. Eu não vou falar pra vocês o dia porque às vezes eu falo que eu vou botar essa semana e não dá certo. Então, tá aqui, né? Vou começar com o armário aqui, que vocês já viram ele, né? Então, aqui eu boto esse tapete. Tem essa panela, né? Que vocês já viram ela, que o meu esposo ganhou. Ela é de barro. Então, eu ponho ela aí pra enfeitar porque ela é grandinha. Então, eu vou começar desse lado aqui. É que vocês pediam pra mim fazer o tour da cozinha, né? Então, eu vou fazer o tour da cozinha todinho. É... Com o cantinho do café. Depois que eu fiz o cantinho do café, né? Então, tá aqui sim. É... Mostrar o... Aqui sim, é uma armagem que eu mostrei, né? Então, eu vou mostrar aqui. Aqui também, vocês já viram que eu boto um... Um tapete, né? Aqui. Então, aqui... Igual é... É com o cantinho do café e uma mudancinha aqui no... No armário. No armário não. Você desculpa aí. Na cozinha. Então, tá assim. Agora, eu vou... Tá o bichinho lá, verdinho, né? Então, agora eu vou virar aqui. E... Meninas, essa... Essa mesinha aqui. Essa mesinha aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Ela... Ela... Meu esposo fez ela pra mim fazer o cantinho do chá. Porque... A minha mãe, minha família gosta muito de tomar chá. E eu coloquei esses enfeitinhos. É só pra dar... Só pra ficar chicozinho. Pra vocês... É... Eu quero que vocês deixem no comentário. Nos comentários. Se é uma boa ideia eu fazer o cantinho do chá. Porque tem o cantinho do café e o cantinho do chá. Então, eu pus essa coisinha aí. Esse trenzinho aqui, ó. E coloquei essa uvinha. Essas tacinhas que eu já tinha. Então, isso aqui tudo eu já tinha. Só não tinha mesinha. Aí, meu esposo deu a ideia de fazer o cantinho do chá. Então, eu gostei da ideia dele. Só que aí, o cantinho do chá, eu vou organizar depois. Vou fazer o tour do cantinho do chá. Então, eu quero que vocês deixem no comentário. Se é uma boa ideia. Porque aí fica o cantinho do café e o cantinho do chá. Aí, quando chegar amiga ou amigo, por exemplo, pode pegar a mesinha até carregar. Porque ela é maneirinha. Pode carregar. Então, eu vou deixar ela nesse lugar aqui. E eu quero a opinião de vocês no vídeo. E se eu faço o cantinho do chá mesmo ou se eu deixo assim. Mas eu gostei da ideia do cantinho do chá. Porque aí é bom que fica dois, né? Então, tá aqui. As vasinhas até hoje eu não consegui arear. Mas vai ter os vídeos da Orianeza. Que eu já falei em vários vídeos. Aqui é meu fogãozinho, né? E também, vocês estão procurando muito. Vocês já procuraram muitas vezes. Desses trenzinhos que é onde eu comprei. Eu comprei da Avon. O negócio só não sei se tá vindo mais. Mas eu tenho que dizer, lindinha, chicôzinho. Eu amei essas vasinhas. Então, agora, tá aqui. O cantinho. Eu vou aproveitar e filmar tudo, né? Agora, tá aqui. Meu cantinho do café. Tá lá o leitinho. Eu já tinha essa garrafinha aí. O dia que eu fiz o cantinho do café, eu esqueci de pôr o leite aí nela. Tá lá o cafezinho. Essas vasinhas aí, de pôr manteiga, de pôr açúcar. As vasinhas de botar a bolacha, né? Então, vou filmando assim. Pra vocês verem. E aquelas lá também, vou ter que arear, né? Que eu tô falando nos vídeos que eu vou arear. Mas vou fazer os vídeos de areando. Igual eu expliquei no outro vídeo. Tá aqui. Meu forninho, né? Que vocês já viram nos outros vídeos. Então, eu tô fazendo esse vídeo. É a pedido que eu não... Igual eu falei, eu vou mandar beijinho nos vídeos que eu aparecer, viu? Agora, como eu não vou aparecer nesse aqui, então eu não vou mandar beijinho hoje, não. Mas os nomes, os pedidos de beijinho, tá tudo anotado no caderno. Não vou esquecer de mandar pra ninguém. Tá tudo anotadinho. E aí, eu tô mandando pras primeiras que tá pedindo. Então, agora, vou filmar esse lado aqui, né? Aí, depois, eu vou filmando de novo daquele lado. Pra vocês verem direitinho aqui. Vocês já viram, né? Que é meu forninho, né? Aqui é fruteirinha. O tapete que eu gosto de botar. Sempre vocês perguntam. Eu gosto de botar aqui. É tapete liso. Porque nós pisamos muito nisso. Não fica enrolando. Então, tá aqui. E eu quero aproveitar e quero agradecer todo mundo que tá... Todos os amigos e amigos que estão inscrevendo no meu canal. Eu quero agradecer de coração que sejam todos bem-vindos no meu canal. E eu fico muito feliz de vocês estarem inscrevendo no meu canal. E eu fico muito feliz. E eu agradeço também todos vocês que estão vendo meus vídeos, que estão comentando, que estão dando joinha, um cliquinho lá pra me ajudar. Eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz e agradeço todos vocês de coração de vocês estarem me ajudando nos meus vídeos. Que vocês estão me ajudando muito, meu canal crescer e Deus está me abençoando. E eu vou vencer se Deus quiser. E eu fico muito feliz porque se não fosse por vocês também, eu não tô aonde eu tô, né? Então, eu agradeço primeiramente a Deus e depois vocês. Então, vai ficar um vídeo, porque esse é até bom eu falar, porque depois aí vocês fiquem sabendo, né? Então, eu falei no vídeo que eu quero, já quero preparar o jogo que eu vou usar agora. Que já entrou em 2018, eu não troquei os forros, né? Então, eu vou acabar de organizar o que eu tenho que organizar. Aí, eu vou mostrar os forros direitinho e vai ter novidade. É forro, um jogo novo, que eu nunca... Eu já usei mais vídeo, eu nunca fiz. Então, vai ficar esse vídeo aqui. E eu peço todos de coração que curtem meus vídeos, que compartilhem. Que vocês assistem as propagandas, que vocês estão me ajudando muito, que eu não sabia. Aí, as meninas falaram pra mim, falar pra vocês assistirem as propagandas, que vocês estão me ajudando. Então, já tá de noite. Eu mando esse vídeo, é especial pra todos vocês que gostam do meu canal, de mim. E eu mando um beijinho no coração de todo mundo. E fica todo mundo com Deus. Dorme todo mundo com Deus, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.